Aproveitar que a gente está conversando com a Enio, tem uma outra informação também, a nossa produção já vai colocar na tela, que é a situação de um cidadão que foi flagrado fazendo um furto num supermercado aqui na região do Marajó. Como é essa história, Enio? Vocês também estão nessa cobertura, né? Muito bem, Marlon. A Polícia Militar reconduziu ao sistema penitenciário dois homens que descumpriam medidas cautelares e que participavam livremente das festividades de São Sebastião, novamente em Cachoeira do Arari. Douglas de Jesus Barbosa e Alain Laerte dos Santos foram flagrados na rua e acompanhados para a delegacia na cidade, em Cachoeira do Arari. O gestor do 11º Comando de Policiamento Regional, o Coronel Josimar Leão, que, como eu já falei, está no comando direto das operações em Cachoeira do Arari, durante as festividades explicou que Douglas foi flagrado em posse de maconha. Alain também já era conhecido da polícia. Em agosto do ano passado, ele foi detido por funcionários de um supermercado em Salvaterra, depois que foi flagrado por câmeras de segurança tentando furtar o local. Muito obrigado, Enio. É importante destacar que está acontecendo em Cachoeira do Arari a festividade de São Sebastião. Está sendo previsto a chegada de mais de 30 mil turistas na cidade de Marajoara. Por conta disso, a gente está trazendo uma série de iniciativas desse trabalho de policiamento da Polícia Militar. Um abraço aí para o Coronel Josimar Leão e toda a equipe dele que está lá no município e sempre interagindo junto com a gente, mandando a informação. Um abraço aí para toda a comunidade Cachoeira do Arari. Também desejar ótimas festividades de São Sebastião que estão acontecendo lá no município.